Cresce o número de índios no Brasil. Hoje eles são quase 900 mil de 305 etnias e 42% deles ainda vivem em terras não reconhecidas. Estes e outros dados foram divulgados hoje no Censo 2010. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a nova abordagem do Censo apresentou um aumento de quase 80 mil indígenas em relação ao número que foi apurado antes. Passou de 817 mil para quase 900 mil. Isso representa 0,5% da população brasileira. O levantamento mostrou que 36% dos indígenas vivem em área urbana e o restante na área rural. A pesquisa apontou ainda que cerca de 42% dos índios vivem fora de terras reconhecidas. O Brasil reconhece as terras indígenas como terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, a nossa Constituição reconhece que eles já estavam aqui antes da colonização. A grande importância desse Censo é que essas informações estão agora georreferenciadas, ou seja, elas estão referenciadas às terras indígenas e que a gente vai poder olhar no mapa do Brasil todas as características dessa população indígena e por etnia. No total, são 305 etnias indígenas em todo o país. A maior delas é a Tikuna, com 46 mil índios. Em seguida, vem a Guarani Kaiowá, com 43 mil, e depois a Kaigang, com uma população de 37 mil indígenas. Essas etnias estão espalhadas em aldeias. Já a tribo com o maior número de índios no país é a Yanomami, localizada nos estados do Amazonas e Roraima, onde vivem 25 mil índios. O levantamento apontou também que existem 274 línguas indígenas faladas e a mais usada é a Tikuna. Em relação ao domicílio, 12% vivem em ocas ou malocas e o restante em casas. A pesquisa mostrou um equilíbrio entre os sexos. São 100 homens para cada 100 mulheres. E não houve redução da taxa de fecundidade.